Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Recimário, comigo João Francisco e chegamos em outubro. Como todos devem saber, outubro tem uma campanha de conscientização para as mulheres sobre o câncer de mama. É uma campanha muito importante, que todos nós sabemos que a luta é difícil contra o câncer, todos os tipos de câncer, mas este aqui, a campanha é específica para o câncer de mama, mas não deixando de ressaltar que é muito importante cuidar da saúde, então é muito importante fazer os preventivos, todos os tipos de exame, não só para o câncer de mama, mas para os diversos tipos de câncer, que todo mundo sabe que o câncer pode dar em qualquer parte do corpo e não só nas mulheres, também aproveitando aí a deixa, os homens também, por isso tem o novembro azul. E como nós estamos no mês de outubro e essa campanha está aí, é globalizada, é nacional, todo mundo aí pinta de rosa, os prédios de rosa, algumas coisas públicas aí, põe a luz rosa aí para homenagear, para indicar sobre essa prevenção, o canal Gessimário também vai entrar nessa onda, vai também, o canal Gessimário também apoia essa campanha muito importante sobre a prevenção do câncer feminino, apoia as mulheres. Como mulheres são vaidosas, tem aquele negócio do cabelo, o canal Gessimário aqui resolveu que eu vou fazer o desafio, eu também vou cortar meu cabelo, vou deixar a carequinha, homenageando todas as mulheres do Brasil e do mundo na conscientização da prevenção sobre o câncer de mama e também da campanha Outubro Rosa. Falou galera, te gostar do vídeo, se gostar aí do canal, se inscreva, deixa um like que fortalece aí para mais vídeos como esse, para estar enganjando em mais campanhas, para divulgação de mais vídeos como esse, trazer conteúdo aqui, que importante. Eu conto muito com vocês, é isso aí, espero que esteja muito comentário, espero que esse vídeo seja compartilhado, porque é um vídeo diferente aí de todos os vídeos aqui do meu canal, e é um desafio também aqui para os meus inscritos chegando aqui, eu acredito que nesse vídeo vai bater os mil inscritos, então como eu falei que ia fazer um desafio, então o desafio proposto vai ser este, eu vou cortar o meu cabelo, vou ali na barbearia, salão de beleza, sei lá como que se chama, como se chama aí, vou ali no cabeleireiro e vou cortar máquina zero, vou rapar o cabelo zero, em homenagem a todas as mulheres do Brasil e do mundo, espere quem goste, já deixe seu like, se não for inscrito, se inscreva no canal para fortalecer, compartilhe esse vídeo e vamos lá, é só um minutinho só, vou ali, já vou cortar o cabelo e volto com mais vídeo e mais dica para vocês, mulherada de todo o Brasil, e a minha homenagem está aqui feita, um beijo para vocês e um momentinho só que eu já volto. Aí galera, cheguei aqui no cabeleireiro, para começar aqui a tosar o cabelo, mas você está aqui, o senhor, é jovem? Não, vai ser o cabeleireiro do dia aqui hoje. Vamos colocar uma capa vermelha, né? Não tem rosa não, né? O dia é de rosa, é verdade, só tem que ter rosa, mas a rosa não está aqui. Vai vermelhamente. Primeiro passo, nós vamos passar a máquina zero, né? Vamos preparar aqui o creme especial, que vamos poder raspar para deixar a cabeça bem lisinha. Aí sim. Vamos lá, vamos lá. Está preparado? Vamos lá. Agora vamos começar, né? É que é assim, que esse mês, em outubro, ele faz aquela campanha outubro rosa, a prevenção do câncer de mama das mulheres, aí eu no meu canal resolvi fazer o vídeo dedicado para elas, né? E as mulheres geralmente têm aquele, pô, é, vaidade, o cabelo, o tratamento, sabe, cai, o careca, né? Exatamente. E muitas delas, além da doença, da depressão, por causa do, fica isolado de casa, fica vergonha de sair na rua. Sim. Aí eu estou aqui mostrando esse vídeo, do vídeo, para apoiar essa campanha e ficar carequinha também. Mostrar que você também... Mostrar que o cabelo cresce, né? Exatamente. Depois que der tudo certo, o tratamento, o cabelo cresce, irmão. Primeiro passo. Nós vamos usar a máquina zero, né? Isso. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A barra, a barra, a barra, o sombrieto É figaro, figaro Figaro, 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 figaro Figaro Oime, oime, se forla, oime, se forla Una volta, per carità, per carità, per carità Una volta, una volta, una volta, per carità Figaro Son qua Figaro Son qua, figaro qua, figaro là, figaro qua, figaro là Figaro su, figaro 주, figaro su, figaro ju Grotto, plumbissimo, sotto me, popine, sono in bagda Nella città, nella città, nella città, nella città Amém. 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 Cabelo, carequinha, raspadinho aí. Homenagei para todas as mulheres aí. Outubro rosa. Isso aí. Passar o outubro todinho aqui, carequinha. E vão se inscrever no canal, tanto vai. E deixe seus comentários o que está achando do vídeo. E já volto lá com o estúdio. Raspadinho, carequinha. Tá? Ainda meio barbudo, mas daqui a pouco eu vou tirar essa barba. Porque a homenagem aqui foi ficar careca. E estar aqui, comprometido. E eu fiz isso aí em nome de todas as mulheres do Brasil e do mundo. E você, mulheres, deixa uma mensagem aqui rapidinho. Que não se acanhe. Não se desespere. Tenha fé em Deus. Você que estiver passando por algum diagnóstico aí. Dessa doença, do câncer. Não se abala. Aqui, como esse vídeo, esse corte aqui. Corrapei o cabelo aqui, ó. Foi para demonstrar que cabelo a hora cresce. O mais importante é a vida. É lutar pela vida. Sabemos que um dia ela se vai. A vida vai nos deixar. Nós vamos deixar a vida. O tanto faz a posição aí das ordens. Não altera os fatores. E a vida, sabemos que um dia vai acabar. Mas esse que é o dogma de viver. Essa que é a virtude de viver. De lutar para ter a vida. Lutar para viver. Deixa essa mensagem aqui no meu canal Gessimário. Para todas as mulheres aí. Vou passar o mês de outubro todinho. Carequinha. Estou gostando. É a primeira vez que eu faço isso. Estou gostando. Ainda mais que a cidade aqui é quente. Estou adorando esse novo visual aqui. Foi para vocês. Então é isso. A mensagem que o canal Gessimário deixa para vocês. É força. E eu vou terminar esse vídeo. É isso aí galera. Vou terminar aqui o vídeo. Com uma frase. Nada é mais forte e admirável que uma mulher. Que sabe o que quer. E não tem medo de ser o que ela é. Essa mensagem foi tirada aqui do mundo das mensagens na internet. Eu achei bonita. E trazendo aqui para esse vídeo. Espero que todos gostam. Compartilhe essa mensagem. Compartilhe esse vídeo. Deixe nos comentários. Se não for inscrito. Se inscreva aí para fortalecer o canal. E o vídeo de hoje. Espero que todo mundo tenha gostado. Faz uma reflexão. Aí for mais um vídeo aí para reflexão. E é isso. Vou terminando aqui. E eu espero vocês até o próximo vídeo. Aqui no canal Gessimário. Espero que todos gostam. Deixe aí. Um beijão. Um abraço. Para todas as mulheres. E até mais. Fui. Um beijão. 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 Obrigado.